Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos do blog bolodefraudas.com E seja muito bem-vindo ao meu canal E hoje nós vamos aprender como fazer bolo de cenoura úmido Só antes de mais nada, eu quero te agradecer por você estar assistindo o meu vídeo E pode ter certeza que a aula de hoje é apenas uma de muito conteúdo sensacional E extremamente relevante que eu vou te mostrar nos próximos vídeos O interessante é que quando você aprende isso, você pode preparar bolos para vender ou para consumo próprio E você pode começar hoje mesmo Então vamos aos ingredientes Meia xícara de óleo Três cenouras médias raladas Quatro ovos Duas xícaras de açúcar Duas e meia xícaras de farinha de trigo Uma colher de fermento em pó E agora o modo de preparo Bata todos os ingredientes no liquidificador Unte uma forma grande e coloque a massa Depois leve ao forno quando estiver pronto Coloque a cobertura de chocolate em cima do bolo ainda quente Ok, então essa foi a nossa receita de bolo de cenoura úmido Bom, então era isso Espero que você tenha gostado do vídeo E a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados E por isso eu criei um blog com as minhas melhores receitas Então se você quer aprender a preparar bolos como esse Você precisa conhecer o blog Para você conhecer o blog é muito fácil É só você clicar no botão que está aparecendo na tela nesse momento Ou clicar no link aqui abaixo do vídeo na descrição Ou digitar no seu navegador bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog É totalmente gratuito Depois que você conhecer o blog Eu peço para você clicar em gostei Quero pedir também para você se inscrever no canal E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão Você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo Que o mais breve possível eu vou estar respondendo para você Bom, então era isso Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau